Felpudinhos, o desafio de hoje é você comentar o personagem que tá aí na tela, deixar o like e se inscrever no canal em 3, 2, 1 Se você conseguiu, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, então é isso, bora pro vídeo Seguindo pessoal, eu sou o Felpudinho e hoje eu estou aqui junto com a Rita, que é a minha namorada, e a Bela, que é a minha ex-namorada pra gente sobreviver nessa ilha perdida Mas antes de começar, deixa o like lá embaixo, se inscreve no canal e muito, 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 muito obrigado se você já é um Felpudinho, se você já compartilhou Já deixou muito like, você é especial, e galera, antes de começar esse negócio aqui, porque eu sei que vai ter briga aqui, porque a Bela, ela ainda gosta de mim E a Rita, que é minha namorada, ela vai morrer de ciúmes, eu vou mandar um beijo pra algumas pessoas que foram lá no Instagram E seguiu a gente, então sempre lá com a nossa, tá bom? Que foi o André Pereira Silva, tá bom? Um beijo pra você, também pro José, pro Vinícius, pro Antônio, pro Gabriel99, pra Andressa35 e também pra Marilsa Andrais, tá bom? Um beijo, e um cheiro pra vocês, se você soube demais, quer ganhar salve, eu sou você lá no nosso perfil, tá bom? E foi assim, oi gente, tudo bem? Na verdade, eu convidei só a Rita, mais aí, a Bela Ela decidiu, vem, né, o mundo tá aberto, aparece pra ela, e como que ela é minha amiga no jogo Ela veio, então, eu não vou expulsar, né? Aliás, se vocês gostarem de mais sobrevivência, porque eu já trouxe um sobrevivendo em um bloco só com elas duas Velho, se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo de casal e com a ex, pra dar uma briga, né? Pra ter aquele negócio, pra ter aquele teste de fidelidade, porque é um negócio mais assim, né? Se a Bela briga comigo, eu vou jogar a Rita aqui, ó, nossa Tipo, se vocês gostarem bastante desse vídeo com a Rita e com a Bela, velho Porque eu sei que elas vão brigar, eu sei que vai dar ruim aqui Eu vou tentar separar, na verdade, deixa o like aqui e comenta pra gente saber, tá bom? Ó, vamos tentar sobreviver e fazer algum barco pra gente chegar a alguma ilha que deve ter por aqui por perto Ó, tem uma ilha lá embaixo, mas aquela ali, não tem nenhum bloco bom Então, ó, eu não vou levar pra lá Que que é isso, gente? Tô brigando já Ah, nossa, tá falando Oi, amor, como você tá, bebê? Bela, vaza sua... Meu Deus, gente, o que que tá acontecendo, prilha? Oxi, muito perto dele, não Dá um beijo, dá um beijo pra você, Rita Vem, vem aqui e pare, nossa, galera Pare de briga, porque eu não consigo nem sobreviver com elas brigando Hoje a gente tem que trabalhar em equipe, né? Amanhã elas podem brigar o quanto que elas quiserem Quer dizer, eu ligo sim, quer dizer, não pode não, não pode não Mas hoje é bom a gente... Amor, ah, não, véi, o que que eu tô falando? Ei, amor, ela me bateu Vamos nadar Como assim nadar, gente? A gente tem que sobreviver aqui, que a gente tá perdido A gente tem que voltar pra casa Amor, ela me bateu, essa branca é lacida Vamos ir pra... pra quê, Bela? Meu Deus, gente, acho que a nossa intenção seria... Ah, ela tá com um pequeno e novo Olha, galera Ela ficou bonita, eu... Ai, desculpa pra você Eu acho que a gente não gostou que eu tô olhando pra ela não, hein Eu acho que... Gostou, filho? Tá olhando demais Desculpa, não Desculpa, desculpa aqui, né Desculpa, eu não gostei nada Galera, eu acho que ela ficou um pouco... É porque eu tava mostrando pra vocês o vídeo, né Então, tipo, eu tinha que ficar olhando, claro Bem que ela tá bonita Gente, eu fiz 32 gravetos Pra que eu fiz isso? Meu Deus Não, eu fiz 32 gravetos não É pra acabar comigo, não é possível Vem aqui, Rita Ah, tá bom Deixa ela só Olha, a Bela tá chamando a Rita Então parece que... Olha de novo pra você ver Não, não, não Ela fez um porrete pra me bater, galera Não, eu tô de boa Eu tô falando pra vocês que, Rita, que eu não vou aguentar nem um minuto E eu tô sem camiseta, galera Então, eu dou meio que uma liberdade Pra Bela ficar me elogiando Eu sei que quando ela me elogiar Ei, vamos entrar na água, tá Que que é isso, gente? Nós vamos tomar banho Gente, o que ela fez? Ah, a Rita pulou A Bela foi lá E a Bela não pula O que aconteceu? Mar é lugar de pira Oh, meu Deus Bem Caramba, gente Gente, sério Não A Bela acabou de... Não, eu não achei graça, não Desculpa, desculpa, Rita Eu não achei graça, não Mas foi boa a piada Eu vou dar risa aqui de boa, né Porque a piada foi... Querendo ou não Ela mandou bem na privada E agora eu só tô esperando aqui Porque eu acho que a Rita Meu Deus Amor, sai Daí ela falou uma par de palavrão, galera Não sei o que tá acontecendo aqui Volta aqui Sem... Sem briga, velho Pirei sua mãe Não, sem briga Ó, eu vim na paz Gente, que que é isso? Ó Aí eu vou embora Eu acho que eu vou... Não é a ilha contra nós, né É nós... Quer dizer, é eu contra as duas Porque as duas estão se batendo Mais do que tudo Que foi... Que foi... Eu não... Não, eu não fiz nada Dessa vida aqui Eu não fiz nada Tô de boa Ai meu Deus Eu tô na paz Vocês viram que eu tô na paz De boa Ai meu Deus Que foi... Vamos viver sem ela Claro, claro É, essa Bela tá muito espertinha Ela ficou elogiando A gente agora ficou zoando O Bela Não zoa a ela, né Porque você sabe que ela Que ela fica brava, né Ela é meu revolts Revolts Calma aí Não quebra aqui não Que lá embaixo tem coisa já Eu vou nesse lá Agora eu vou focar um pouquinho Na sobrevivência Que a gente já perdeu até um foco aqui Ai meu Deus Você... Ela tá tampa... Ai, eu não vou discutir, galera Eu vou discutir, ela tá tampando a outra ali Tentando matar, tô sufocada Ai, quase que eu caí Ai, a Rita já caiu aqui embaixo Tá de boas Olha, peguei uns carvãozinhos Meu Deus Pelo menos a Rita tá... Tá trabalhando Vamos fazer a casa Fazer a casa Assim é bom Porque a Bela Fica de fora, né Porque a Bela Não tem que morar com a gente A não ser que ela inventa... Eita, ela tá aqui Desculpa Não tô falando nada A não ser que ela inventar De queira morar com a gente Mas essa... Vaga Bonda Ai Que que é isso? Uma armadilha aqui do mapa Meu, essa... Vaga Vaga Tá barrom Eu vou ler do jeito que tá aqui Tá só trollando Para com isso, gente Eu acho que não vai rolar, galera Não vai rolar essa sobrevivência, não Olha essa lua Que bonito que tá Essa sobrevivência tá mais contra nós Do que a nossa favor Ih, tem um bichão aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me ajuda aqui, senhoras Senhoras, pode brigar Me ajuda Ai, eu vou correr Deus, que é a minha Maria Eita, eu tô com de vida Senhoras, me ajude Meu Deus Uff Saí, galera Sobrevivi Sobrevivi Eu tô com de vida Meu Deus Elas tão lá brigando E eu tô aqui Meu Deus, quase morri Eu tô com fome Agora a gente vai Uma comida da onde Sendo que eu não tenho nem... Meu Deus, galera Eu tô aqui Quase falece Pelo menos A gente tá na paz Eu vi que elas pararam de brigar Gostou do meu biquíni? Eu não vou responder, galera A Bela A minha amiga Mas ela tá perguntando Se eu gostei do biquíni dela E eu não tô muito afim, né? Esse biquíni é ridículo Eu odiei Eita, a Rita não gostou Ai, eu vou me esconder Daquele esqueletão Gente, perigo Perigo, perigo Para de brigar O bicho lá, senhoras Calma aí Calma aí Calma aí O que a gente faz O que a gente faz aqui Meu Deus A Rita Se tampou Para proteger A gente Deixou a Bela De fora Nossa, não pode fazer isso não Salva ela Salva ela Vem, vem aqui Bela Vem Bela Vem Bela Cadê os entes Que eu tenho que Recuperar tudo Aqui Já pegaram Acho que a Bela pegou Meu Deus, gente Gente, se vocês Vocês não pararem Nós vamos morrer sempre Porque se a gente morrer sempre aqui Não vai dar nem graça A gente vai ficar jogando Que nem idiota E vai perder o item Mas é o seguinte, pessoal Meu Deus Não vai ter como É o seguinte Se vocês gostarem desse vídeo Se vocês gostarem A gente pode trazer mais Assim, jogando com a minha ex E com a minha namorada Meu Deus Um zumbizão aqui Feião Olha como tá feio, galera Caramba Tamo diferente Mas é isso Não esquece de compartilhar Esse vídeo com pelo menos Um amigo seu Manda um Mas sei lá Manda no grupo aí Dos seus amigos e tal Ai, galera É isso, tá bom? Um beijo, cheiro Vou me proteger aqui Dessas malucas E também dos bichos, né? Ai, meu Deus Ai, tchau, tchau, tchau Deixa o like Que é o meu canal E é isso Valeu, falou E eu fui